Hoje tu foi escolhida, tu é uma puta de sorte Agacha na posição e toma sequência de Pocky, 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 Pocky Você quer seguir sua trecida, vou deixar sua puta ardente Vou da-tapapapapapapapapapa A gnath na posição E trova-se-gau-se-gau-se-gau-se-gau-bace-gau-bace-gau Toma sequência de Cash ation Coma sequência de Cash Hoje tu foi escolhida, tu é uma puta de sorte Hoje tu foi escolhida, tu é uma puta de sorte Agacha na posição e toma sequência de poque, poque, poque Pocque, poque, poque, poque Pocque, poque, poque Você quer seguir sua presilha, vou deixar sua bunda ardendo Agacha na posição e toma sequência de poque, poque, poque Pocque, poque, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri